São 12 horas mais 23 minutos aqui em Jeremias, e a partir de agora a gente conversa com o doutor Ailton José de Souza, que é delegado de polícia aqui de nossa cidade, ele vai fazer um relato aí dos últimos trabalhos, vamos primeiro falar dos fatos relativos ao ano de 2021 para ficar mais fácil até para ele, e depois a gente adentra aí aos primeiros meses de 2022. Boa tarde doutor Ailton, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Jeremias FM, estamos aqui à exposição para apresentar esse resumo aí do que aconteceu em 2021. Muito bem, nós tivemos um 2021 atípico, com aumento de violência, falar um pouco desse assunto, como é que foi o senhor conviver esse ano, trabalhar essa questão aí, que foi um ano de muito trabalho para a polícia. Pronto, é a nossa primeira pauta, já está aqui na minha frente, a planilha de homicídios de 2021, e que infelizmente foi bem negativa, né? O índice, os índices de homicídios aumentaram exponencialmente, em comparação com 2020 e também com 2019. E a gente vinha numa decrescente, desde que eu cheguei aqui em 2017, a gente vinha reduzindo, reduzimos de 2017 para 2018, 2018 para 2019, 2019 para 2019, e 2019 para 2020 mantivemos, que foi igual, e em 2021 tivemos esse acréscimo fora do normal. Então, em resumo, em 2017, salvo engano, foram 13, em 2018, 2019, 2019, 2017, 2020 também, 2017. E, para a nossa surpresa, não porque nós estamos no dia a dia, mas para a nossa infelicidade, tivemos 18 homicídios em 2021. Foi realmente um fenômeno bem desafiador, se é a palavra mais correta, para a gente. Que não paramos de trabalhar em nenhum momento, estou trabalhando muito, mas são situações em que nem sempre, por mais que a polícia trabalhe, consegue evitar. Certo. Desses homicídios aí, já houve elucidação de quantos, doutor, aproximadamente? Pelo levantamento que eu fiz aqui, que eu tenho aqui até anotado, nós temos um índice de elucidação em torno de 70%, de inquéritos, de investigações concluídas e remetidas, alguns ainda na delegacia, mas já com indicação de autoria. Então, se a gente puder passar aqui um resumo rápido, nós começamos o ano com algumas situações, já em janeiro e fevereiro, em que havia um adolescente, que até não vou citar o nome, mas que ele estava com outros integrantes de facção. Se quiser, pode tirar a máscara. Não, por enquanto está tranquilo. Tudo bem? Muito bem. E aí a gente, fizemos diligências, fizemos, tem aqui até o histórico das, e conseguimos apreender esse adolescente. E aí demos uma estancadazinha. Contudo, logo em seguida, a partir do mês de abril, maio, teve outro indivíduo que também já é acostumado a praticar homicídios, que, de tanto ser perseguido em outras cidades e outros locais em que pratica crimes, veio também parar aqui e começou a praticar vários homicídios. Eu tenho aqui o apelido dele, é conhecido como Bebezinho, ele é do povo Armalhada Nova, lá em Pedro Alexandre, mas teve muitas ações criminosas no estado de Sergipe. E tem aqui pelo menos uns seis, no mínimo seis homicídios atribuídos a ele. Já aqui na Bahia. Já aqui na Bahia, em Jeremiuavo, e ele também, quando ele teve, no mês de março, ele teve umas ações no início do ano em Pedalichane. Então, no mês de março, nós fizemos ações lá, junto com o delegado de lá, na época do Dr. Lira, no intuito de capturar esse bebezinho. E ele já tinha, nessa ocasião, quatro mandados de prisão do Sergipe. Ele tem muitos processos do Sergipe. Então, quando a gente apertou lá em Malhada Nova, por incrível que pareça, ele veio exatamente para cá. E foi minha tristeza, que ele devia ter ido para outro canto. Veio para a sua área. Veio para a minha área. E começou a praticar esses homicídios. Então, nós começamos a focar em cima dele, até que tivemos uma ação exitosa, e que gerou o que a gente chama de uma intervenção policial com resultado morte. Ele veio a óbito. E, já mais aqui para o fim do ano, a partir do mês de outubro, mas mais fortemente em dezembro, começamos a observar uma briga de facção. Então, tivemos muito homicídio agora no mês de dezembro. Se não me engano, foram seis só no mês de dezembro. A maioria deles, com briga de facção. A maioria das vítimas envolvidas, que já haviam sido presas aqui em Jeremoab, e envolvidas diretamente com o tráfico. Então, foi um ano bem atípico. Eu posso dividir em três situações. Essa do adolescente, posteriormente o bebezinho, e agora no final do ano, as facções. E por isso que gerou realmente esse índice alto de homicídios. E a maioria deles, a gente, boa parte das inquietas, a gente caminhou, fizemos prisões. Mas ainda boa parte ainda está em investigação, mas com indicação de autoria, a maior parte. Doutor, o envolvimento dessas pessoas, qual a idade média de todos os envolvidos? De quem pratica o homicídio e de quem é vítima? Uma média, assim, dá para... Esses eventos vivenciados em 2021, a maioria são jovens, e até adolescentes nós tivemos. Nós tivemos a morte, um desses homicídios foi praticado por adolescentes. Mas a grande parte, jovens, com menos de 20 anos. Que coisa, né? Está entrando muito cedo, estão se indo mais cedo ainda. Muito cedo, muito cedo, são recrutados para o tráfico. Os adolescentes são recrutados. Hoje em dia, já estão sendo recrutados quando crianças. Eu acho que eu vou, se não for, eu vou retirar a máscara, porque eu fiquei embaçando aqui o óculos. E eu não consigo ler sem o óculos. Tudo bem. Então, o recrutamento de pessoas para o tráfico já tem ocorrido antes da adolescência. Meu Deus do céu. Então, é um fenômeno que não aconteceu aqui, mas é uma estratégia. Por conta da própria legislação, os adolescentes têm uma repreensão menor. E são mais facilmente cooptados para servir de ponta do tráfico. Porque, na verdade, eles têm essa ilusão, mas são apenas usados para essa finalidade específica, que é fazer fluir a venda de drogas e o caixa das organizações. O senhor falava agora um pouco em facções. Quantas facções, mais ou menos, já se detecta por aqui, doutor? Nós tínhamos, no início do ano, observada a entrada de tudo três. Tudo três. Quem observa as redes sociais, às vezes, as pessoas até usam o símbolo e acham que é legal e bacana. E, às vezes, não sabem o que está postando. Hoje em dia, as pessoas se expõem muito nas redes sociais. Então, é muito comum você ver os adolescentes com esse símbolo aqui. Não sei se você já observou. Então, esse é o símbolo tudo três. Tudo três é BDM, que é o bando do maluco que tem... Até onde eu conheço, tem origem em Salvador. Então, ela é essa simbologia do bando do maluco, que é tudo três. Recentemente, a gente observou até nos muros da cidade, nos bairros mais distantes de periferia, uma nova facção que chama Família Colômbia. E aí foi onde a gente observou que essas duas facções estavam entrando em conflito. E por isso que gerou esse número alto de homicídios. Mas ainda é um dado preliminar. Não vou negar para você que a gente tem um estudo profundo disso. Mas, no fluxo das investigações, a gente vai interrogando, ouvindo pessoas e as pessoas vão declarando. Alguns têm a ousadia de dizer que é mesmo daquela facção, pertence a ela e que rivaliza com aquela. Então, no fluxo das investigações, dentro dos inquéritos, a gente vai documentando isso. Basicamente, são essas duas que a gente observou, que é o tubo três e a Família Colômbia. A Família Colômbia ainda é um... A tubo três a gente tem uma informação um pouco mais precisa que seria o bando do maluco. A Família Colômbia ainda é um caso mais para a gente aprofundar as origens. Doutor, nós tivemos quantas tentativas no ano passado? Foram 18 homicídios e a gente teve algumas tentativas. Muitas tentativas também. Na média, de também 18. Eu levantei mais os homicídios, mas certamente não foi menos do que os homicídios consumados, não. Bem, a gente, por algumas ações, a gente deduz que a gente tem um pouco de experiência na área militar, deduz que muitas vezes as pessoas que estão indo para ter com homicídio não são pessoas muito acostumadas. Estão sendo recrutadas de forma muito prematura, porque às vezes eles não conseguem consumar o fato. Muitas vezes, eles disparam várias vezes e não conseguem acertar o alvo. O que a gente observa muito é que esses que são recrutados e estão ali na ponta da execução, é que tem pouco preparo aqui. Ainda é uma coisa assim. E também as armas. A gente observou, agora já no fim do ano, apareceram as armas já mais preocupantes. que a gente teve os homicídios aqui com ponto 40, que já é uma arma de um certo poder ofensivo, que inclusive é usado pelas polícias. Mas os anteriores, no início do ano principalmente, a gente observava que era mais o revólver, o 32, às vezes o 38. E também é o momento da ação. Normalmente são os executores desses crimes, como eu disse, são pessoas que estão ali naquela linha de jovem para adolescente. Normalmente estão sob efeito de droga. Então, naquele momento, ele, às vezes, não tem a exata percepção do que está fazendo. E acaba que aquela ação não saiu como planejado. A gente observa, às vezes, isso. Ou então a própria vítima, por exemplo, de TV, ou estava esperando, correu. Teve várias situações desses, de registro na delegacia da vítima, que sequer foi atingido. Porque já tinha ciência do seu envolvimento com o tráfico, tinha ciência que poderia ser vítima a qualquer momento. E quando chegou à situação de abordagem, percebeu e conseguiu fugir. Muito bem, doutor. Qual o caminho a seguir pelas autoridades, de um modo geral, a gente quando fala, porque as ações têm que ser em conjunto. Qual o caminho aí para a sociedade, para as pessoas? Para a questão da juventude, da adolescência e da juventude, é preciso abrir o alerta de outros órgãos. Os órgãos policiais, principalmente a polícia judiciária, ela é uma polícia que atua no depois. Já é nos sintomas, a gente atua em cima dos sintomas. Os fatos já aconteceram. Então, a gente trabalha de forma repressiva, investigando e tentando prender os autores dos crimes. Então, o que a gente observa é que essa leva de tantos jovens praticando o tráfico de drogas, se exibindo nas redes sociais, exibindo-se com armas, com drogas, se usando também. Adolescentes, não só homens, mas mulheres, tivemos vários ocorrentes de adolescentes na delegacia, 14 e 15 anos, recrutadas para o tráfico. Então, observa-se que alguns órgãos estão muito, como eu disse, não vou dizer nem falhando, mas é um alerta para melhorar a atenção com essas pessoas. E aí, fundamentalmente, a família, que aqui vem em primeiro lugar, que é como pressupõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, as escolas. E aí, essa questão da pandemia exacerbou muito essa ociosidade do adolescente, esse vazio e ocupação do seu tempo com essas coisas que não trazem um bom futuro. Infelizmente, infelizmente, trazem situações bem extremas, como a gente viu de adolescente de 16 anos, que foi vítima de homicídio esse ano. Tivemos com 16 anos, tivemos com 18 anos. E que mostra que realmente a parte educacional está aquém e precisa ter esse olhar para a questão educacional, para a questão de ver o que essas pessoas estão fazendo. Então, é preciso que esses órgãos, a família, a escola, o conselho tutelar, e junto com a gente também, que a gente tem corresponsabilidade na questão social. A gente é um órgão de polícia. A gente se diz, a gente está na última solução, quando a gente é acionado, é porque realmente o caso já é mais que grave. Mas nós também desenvolvemos ações sociais, dentro das nossas limitações de agenda, né? Mas nós desenvolvemos sim. Mas é um alerta, é um alerta grave, para que essas pessoas não sejam cooptadas, principalmente para o tráfico, tão facilmente como são. E que achem bonito se exibir nas redes sociais, dizendo que é dessa ou daquela facção. Muito bem. Outro assunto que a gente já comentava no ano passado, a preocupação que o senhor tem, é com relação aos estupros, né? Melhorou, diminuiu, como é que foi em 2021? Continua essa questão dos crimes de abuso, principalmente de abuso contra crianças e adolescentes. Ela tem muito em voga a questão também dos desvios, das patologias sexuais, né? E isso a gente que estuda um pouco mais e aprofunda, até nos relatórios eu cito. E que é mais difícil de você ter uma prevenção. Normalmente você só discope quando já aconteceu. Então, os indícios, os inquéritos que nós fizemos, eles indicam uma estabilidade. Não houve uma exacerbação desses crimes, mas também não houve uma diminuição. Que também a gente sabe que nem esses índices não são, não refletem a realidade. Então, a gente teve sim, tivemos vários comandados de prisão por abuso de criança e de adolescente. Maria da Penha também é um outro problema da sociedade. Já que você tocou no assunto, eu vou passar aqui uma estatística aqui, rápida, certo? Pode ficar à vontade. Sobre o ano passado. Nós tivemos mandados judiciais cumpridos, mandados judiciais cumpridos, mais ou menos 40 mandados judiciais cumpridos. Prisões preventivas, prisões temporárias, mandados de busca e apreensão. Medidas protetivas encaminhadas ao poder judiciário. 108 medidas protetivas. Vocações maridos que agridem as mulheres. Então, uma medida protetiva é sempre um pedido de urgência da vítima em uma situação de violência doméstica. Então, para você ter uma ideia da amplitude da violência doméstica. Eu sempre tenho dito nos meus relatórios e planejamentos que Jeremias já comporta até uma delegacia da mulher. Se não uma delegacia da mulher, porque tudo tem custo e o custo é sempre muito alto. A lei Maria da Penha prevê isso. Mas, pelo menos, um núcleo, um núcleo especializado de atendimento à mulher, com equipes multidisciplinares, com equipe da polícia direcionada só àquele tipo de ocorrência. Porque a demanda, ela comporta, pelos números que eu estou dizendo aqui, 108 medidas protetivas encaminhadas ao poder judiciário. É muita coisa num município desse tamanho. Quer dizer, a polícia trabalha, muitas vezes, para investigar outras situações, tem que se disponibilizar a esse tipo de ocorrência. É, porque nós, nossa delegacia, é uma delegacia territorial. E, pelo fato de não termos outra, a gente atende todas as naturezas de crime, todas, sem exceção. Então, nós temos que fazer o planejamento para não deixar de atender essas demandas. É lógico que a gente não consegue vencer todas, infelizmente, é muito pela capacidade que a gente tem de vencê-las. Mas existem situações em que a lei traz as preferências. E, às vezes, até o cidadão se pergunta, ah, eu fiz uma ocorrência e estou aguardando a minha intimação e nunca chega e demora. Então, essas prioridades são estabelecidas na própria lei. Primeiro, a questão dos homicídios, que é uma prioridade sempre do Estado, não é só da Bahia, de todo o Estado, que a morte, o crime violento, ele é o reflexo, ele é o sintoma de uma desestabilização na sociedade. Então, o homicídio é um dos que vem em primeiro lugar. Violência doméstica também é uma das situações em que a lei traz prioridade. Então, a gente tem que atender por gente. Chegou na delegacia, a gente tem que ouvir logo a vítima, encaminhar a medida protetiva. E outras prioridades, criança, adolescente, idoso. Então, são demandas que vêm se sobrepondo às demais. Então, por isso que os números ficam bem grandes nesses casos, que refletem realmente que a violência, os homicídios, foi uma situação que a gente está tentando ver se, pelo menos, controla e estabiliza. Mas, se essas facções continuarem expandindo essas ações, porque é questão do dinheiro, o lucro é alto, o recrutamento das pessoas para o tráfico é baixo. A maioria das pessoas, essas que vendem e que são mortas no tráfico, são pessoas que não usufruem desse dinheiro. A gente sabe que não são pessoas de posses. Quem usufrui do dinheiro é quem está comandando. E a violência doméstica é um fenômeno das relações, do desacerto dessas relações, do conflito intrafamiliar. Não é só homem, mulher, pai, filho, irmãos. Esse é um conflito que a gente tem encaminhado muito, principalmente quando envolve criança e adolescente, para acompanhamento. E a legislação, ela prevê também que os... que os autores, os investigados, que também sejam encaminhados. Por isso que seria interessante essa equipe multidisciplinar, porque a gente encaminharia não só a vítima para acompanhamento, mas também os autores, para ver essa questão do acompanhamento, da terapia, para ver se ele entra na mente dele que essa relação de dominação, seja do homem para a mulher, de mulher para a mulher, a violência de gênero, que um dos envolvidos naquela ação impõe ao outro, certo tipo de conduta, essa relação abusiva, ela só mitiga quando a pessoa tiver consciência que está naquela situação. Às vezes a pessoa está fazendo aquilo e acredita que está correto em fazer aquilo. Então, se ele... esse... esse mudar de olhar, ele só acontece com acompanhamento e terapia mesmo, e uma reflexão da própria pessoa, e entender que aquela ação é abusiva, e que inclusive é crime, que pode ser preso. Porque só a imposição da lei, a ameaça de prisão, não é suficiente. A gente tem visto que não é, a gente tem prendido muita gente. Continua os índices de amizade. Então, realmente a equipe... Todas as ações precisam. A equipe multidisciplinar, com psicóloga, com assistência, ela também traz um papel importante para diminuir esses índices. Muito bem, doutor. Agora também, no 2021, a polícia desenvolveu muitas ações importantes também, ações conjuntas, com toda a corpinha, aqui no município e na região. São 12h48, estamos conversando com o doutor Ailton, delegado de polícia aqui, da Delegacia Territorial de Jaremoado. Sim, com certeza. Até porque foi um ano bem desafiador, com tantos fatos graves, e a gente desafiado todo dia a combater, a reprimir e aprender. Então, é isso que eu digo. O nosso trabalho é o trabalho... Já é um trabalho do depois, combatendo sintomas. Por isso que... Eu acho que alguma coisa está errada. Eu acho não, eu tenho certeza que está errada. Que é a questão da formação do ser humano. Formação do servidor. Então, diante desses desafios, nós realmente tivemos, fizemos muitas, muitas operações. E até eu trouxe aqui, um resumo aqui das principais, né? Das principais. Pode ficar à vontade. Então, eu vou falar rapidamente, porque realmente é muita coisa, e vai ficar bem extensivo. Já no início de ano, como eu disse, a gente começou com as ações de busca, em cima do adolescente, que foi apontado em relatórios, como autor ou participante de pelo menos três homicídios. Isso não só em 2021, ele já vinha de 2020. Eu havia representado pela busca e apreensão, o juiz definiu, e a gente fizemos várias ações em fevereiro, janeiro e fevereiro, e não conseguimos capturar e cumprir essa apreensão desse adolescente. Somente no mês de março, se eu não me engano, que ele foi capturado e está apreendido. Hoje, ele se encontra apreendido em Salvador, em unidade de assistência ao menor. Já no mês de março, também nós tivemos a operação chamada Resguardo, e aí, voltando à questão do estupro, a operação Resguardo, foi uma operação desenvolvida em âmbito nacional, cujo objetivo era combater o crime de estupro de vulnerável. Então, a gente fez essa operação, e cumprimos mandados de prisões de pessoas que praticaram esse tipo de crime. Isso foi no mês de março. No mês de maio, nós desenvolvemos uma operação que eu batizei ela de Egresso. Eu não, a Polícia Civil, junto com a equipe. Foi batizada de Operação Egresso, e foi uma operação bem relevante. A gente cumpriu busca e apreensão em vários pontos da cidade, e apreendemos grande quantidade de droga, e cumprimos mandados de prisões preventivas, E por que Egresso? Porque o nosso alvo das investigações era exatamente aquelas pessoas que já haviam sido presas, e que, por benefício da lei, por ter conseguido um benefício previsto na legislação, ou por qualquer outro motivo, foram soltos. Então, são ex-presidiários, mas que, assim que saíram do presídio, continuaram com a equipe. Então, nós fizemos essa operação Egresso, e ela foi desenvolvida em três etapas. A primeira foi em maio, teve outra, salvo engano, em setembro, e já mais no final do ano, em novembro, a gente teve mais uma etapa dessa operação. Ela foi desenvolvida em três etapas, mas ela ainda não encerrou, ela ainda está aberta. Pode ser que, a qualquer momento, a gente tenha uma nova etapa dessa operação, aqui nesse ano 2022. Eu, Benito, vamos falar, tem mais alguma coisa nesse sentido aí? Só passando aqui as operações rapidamente. Em junho, nós tivemos a operação Narco Brasil, que foi uma operação combate ao tráfico, e foi também nacional, que, nessa ocasião, a gente fez a erradicação de uma roça de maconha, num povoado aqui, que foi bem, bem, columosa, mais de 275 mil pés de maconha. Em agosto, a gente fez uma operação combate a furto de energia elétrica, a pedido da Coelba, que trouxe para a gente várias demandas nesse sentido. em setembro, a gente fez uma operação também de cunho ambiental, operação extração, junto com o Inema. Desenvolvemos quatro etapas da operação Uno Corpus, essa também é uma operação, a operação da Polícia Civil da Bahia, desenvolvida pelo Departamento de Polícia do Interior, em todas as coordenadorias do Estado. Então, eles fazem o planejamento e a gente já cumpriu quatro etapas e a última foi agora em 18 de fevereiro. E a Uno Corpus, ela é uma operação geral, é qualquer tipo de crime, qualquer, e visa cumprir mandatos judiciais, sejam de busca, sejam de prisões. E uma operação que eu acho bem relevante, que a gente fez também, em duas etapas já, a primeira foi em dezembro e a segunda já esse ano, em 2022, que é a operação que foi batizada de recluso livre, que foram ações no presídio de Paulo Afonso, não sei se foi noticiado aqui, busca e apreensão de pessoas presas e que continuam comendo crimes. Então, a gente já fizemos duas etapas dessa operação, no interior do presídio, ocasião anacal, a gente apreendeu bastante aparelhos celulares e que demonstra que de fato eles continuam cometendo esse crime porque o sistema penal não consegue impedir os celulares entrar lá dentro. Ficam comandando de lá mesmo. Muito bem, doutor, vamos falar de 2022? Temos um começo de ano também meio complicado com relação aos homicídios. Pronto, os homicídios parece que terminou dezembro e emendou 2022 do mesmo jeito. A gente está correndo atrás. Tanto é que essa operação recluso livre ela visa exatamente isso. As ações de homicídios aqui de conflito de facção ela tem uma origem e é os presos. É o presídio. Está vindo do presídio. Então a operação recluso livre ela é exatamente para tentar dar um basta nos homicídios. Então a gente fez não só a operação no presídio apreendendo celulares mas também o pedido de remanejamento desse preso para uma unidade de segurança máxima para ver se tenta inibir a ação porque a gente observou nas investigações que as ordens estavam vindo dentro do presídio. Esses homicídios esse aumento exponencial de homicídios que houve em dezembro principalmente que foram seis as ordens vieram de lá. Então essa ação essa operação reclusiva teve o seu objetivo específico tentar inibir tentar isolar identificar a pessoa que está dando essas ordens e isolar e encaminhar ele para um presídio de segurança máxima. Então a gente fizemos representações do judiciário junto com o parecer do ministério que o acatou nossos argumentos e a gente já conseguiu tirar alguns presos de lá. Lógico que não vou falar aqui não posso falar que é questão sensível mas a gente espera que com essas ações amenize os índices de homicídios mas se não acontecer a gente vai continuar com a operação recluso livre já foram executadas duas etapas e elas vão ser executadas quantas etapas forem necessárias. Foram quantos homicídios já nesse ano? Esse ano temos quatro dois em janeiro e dois em fevereiro. Dois em fevereiro. Muito bem doutor vamos falar de coisa boa agora a polícia civil está para ganhar uma delegacia uma obra que possivelmente se maio ou junho esteja concluída vai facilitar vai melhorar o trabalho da polícia essa expectativa. Sim com certeza essa nova unidade da polícia civil ela é um projeto também da delegada geral que ela assumiu o cargo tem pouco mais de um ano e é um projeto de renovação das unidades do estado não é só em Jeremoato em outras cidades então nós fomos desafiados a correr atrás e viabilizar junto naturalmente com as entidades políticas para que saia-se do papel e que até foi rápido então está sendo construído já está avançado e de fato vai melhorar muito a questão do atendimento a questão do planejamento a questão do fluxo porque você trabalhar de forma improvisada é sempre ruim a sua casa de seu trabalho tem que ter uma condição de você desenvolver melhor o seu trabalho muito bem como é que está o regime de plantão das delegacias como é que funciona os plantões acontecem aonde em todas as delegacias ou tem uma delegacia específica no final nós temos o regime de plantão Paulo Afonso a coordenadoria que coordena esse plantão sempre foi assim porém houve uma mudança no coordenador ano passado e ele veio com a sugestão de criar ampliar esse plantão aqui em Jeremoab então desde o mês de agosto nós temos também plantão aqui no sábado e domingo a gente tem plantão delegado escreveu investigador para atender as demandas de urgência muito bem doutor tem mais alguma coisa que o senhor queira pontuar pode ficar à vontade só agradecer a abertura do canal e passar o trabalho que a gente fez e que quando eu fiz aqui o levantamento até rápido eu mesmo me surpreendi como eu disse a você a gente cumprimos mais ou menos 40 mandatos judiciais 108 medidas protetivas remessa de 170 inquéritos policiais autos de prisão em flagrante 38 veículos apreendidos 13 drogas mais de 75 mil pés de maconha erradicada mais de 8 quilos de droga pronta para consumo apreendido mais 17 armas apreendidas então para este município são números altos são números altos que desafia realmente a gente precisa um planejamento geral para não ficar só na cura na prevenção precisa acontecer é preciso que essa questão que é a parte educacional a parte assistencial a parte a gente está numa sociedade muito violenta assim então violência extrema as pessoas entram em conflito com qualquer coisa mas o que tem trazido preocupação mesmo é o tráfico o tráfico traz preocupação porque ele tem uma interferência também na questão do usuário que tem essa relação de dependência tirando os homicídios ligados ao tráfico um número considerado relativamente baixo 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 aqui eu posso lhe dizer mais ou menos quantos foram que não foram em tráfico em torno de 3 não foram mais do que 3 que foram uma briga ocasional aqui se eu for passar a lista porque eu não vou nem indicar nomes nem nada mas aqui de longe aqui 90% foram tráfico 85% com certeza tráfico é muita coisa é tudo motivação tráfico briga de facção é um ex-presidente de arte que não ficou devendo essa questão mesmo das facções é que eu vi que realmente quando 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 entra quando entra alguém querendo invadir o território todo sempre dá conflito sempre dá conflito então é é um desafio posto e a gente tá com ações é desde o início do ano fizemos o planejamento para tanto essa operação operação que a gente fez nos presídios mas ações de investigações também na cidade e de captura e a gente realmente aprendemos bastante e nossa missão é tentar pacificar porque quando tá pacificado tá tudo bem a gente não vai conseguir impedir que se venda droga nem aqui nem em lugar nenhum do mundo seria a realidade é um negócio lucrativo mas quando tá pelo menos pacificado tem uma instabilidade na naquela comunidade mas na forma que tá tá ruim então a gente nós vamos intensificar nossas ações para que a gente consiga uma estabilização uma diminuição principalmente dos homicídios porque o tráfico a gente sabe que é é impossível você impedir que se se venda droga o nosso nosso planejamento é tentar apreender apreender a droga e prender o tráfico mas principalmente evitar que esse negócio liso gere homicídios tudo bem doutor eu agradeço o senhor quero agradecer o senhor e dizer que em outras oportunidades estaremos aqui à disposição para que o senhor possa apresentar a sociedade o trabalho da polícia porque muitas vezes a pessoa fica por trás não sabe como são os bastidores é um trabalho muito difícil muito árduo ainda porque muitas vezes a população deixa de fazer a parte dela deixa de informar a polícia para ajudar nas investigações pode ser pode utilizar o telefone de forma anônima para dar informações a polícia ainda funciona sim sim nós temos os canais tanto o telefone da delegacia mas nós temos o telefone canal e denúncias e o canal nosso de investigação então a gente sempre esse ano mesmo a gente recebeu muita coisa a população denúncias que chegaram nossos canais e que foram acolhidas e investigadas e verificadas e boa parte delas procedeu e a gente fizemos ações em cima disso então a sociedade não pode se calar achar normal a exercivação da violência doutor quem quiser fazer uma denúncia anônima qual o número agora você me pegou eu tenho que olhar no meu celular porque eu não tenho de memória mas eu vou deixar aqui os canais o canal o da violência doméstica e o de abuso é sempre o Disque 100 esse é o mais é o mais esse tipo de coisa mais comum o nosso canal de investigação eu tenho aqui eu vou deixar com você o contato e tem o contato da delegacia eu acredito também que vocês já tenham aqui muito bem doutor muito obrigado conversando eu que agradeço a abertura do canal outras oportunidades estaremos aqui se Deus quiser bom trabalho para o senhor que a delegacia venha trazer pelo menos um local mais digno para os senhores exercerem o trabalho e aí por favor desculpe com e aí nós desculpe e aí eu e aí eu